Derrota, minha derrota, minha solidão e meu isolamento. És para mim mais cara do que mil triunfos e mais doce o meu coração do que toda a glória do mundo. Derrota, minha derrota, meu autoconhecimento e meu desafio. Por ti, sei que sou ainda jovem e de pés ligeiros e que não me deixarei prender por louros murchos. E em ti encontrei a solidão e a alegria de ser evitado e desdenhado. Derrota, minha derrota, minha espada reluzente e meu escudo. Em teus olhos li que subir ao trono é ser escravizado e ser compreendido é ser rebaixado e ser alcançado beneficia apenas os outros. E que ser dominado é alcançar a plenitude e como um fruto maduro cair e ser consumido. Derrota, minha derrota, minha ousada companheira. Ouvirás minhas canções e meus gritos e meus silêncios e ninguém, senão tu, me falará do bater das asas e da agitação dos mares e das montanhas que ardem à noite. E só tu escalarás as rochas e penhascos da minha alma. Derrota, minha derrota, minha coragem imortal. Tu e eu riremos juntos com a tempestade e juntos cavaremos tubas para tudo o que morre em nós e ficaremos de pé ao sol com uma vontade indomável e seremos perigosos.